O tempo passa e o que nos marca fica na memória. E o que nos emociona a gente carrega com carinho no coração. Que marca você carrega? A construção de uma marca é o trabalho de toda uma vida. Não é um trabalho solitário, tem a participação de muita gente. Por trás dela existem sonhos e a vontade de ter uma vida melhor. Há a força de vontade de quem está junto delas nos caminhos e ações transformadoras. Há o trabalho que chama mais conquistas, mais avanços e desenvolvimento que geram a felicidade. Qual a marca que você quer deixar na vida? As parcerias que você constrói, o jeito como cuida das pessoas, de quem você ama, da sua cidade. A seriedade com que você trabalha é que formam essa marca. Tudo o que fizemos até hoje e que faz parte das nossas vidas, vai deixar marcas ainda mais profundas. Nesse avanço, quero depositar a minha energia nessa vontade de fazer, ainda mais por Roraima e por você. Estou com muita saudade de estar mais perto de todos. De poder abraçar, ouvir muito e chegar mais perto das pessoas. Nós temos uma nova história para construir juntos. Música 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 Música